Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje vamos estar falando um pouquinho sobre a nossa modelagem, o kit com 20 moldes, tá? Eu vou explicar para vocês e depois vocês vão estar assistindo aí os vídeos das meninas, das minhas alunas, falando a respeito da nossa modelagem, tá? O que elas acharam, o antes, o que elas usavam, né? A maneira com que elas trabalhavam e agora que elas estão usando o kit da modelagem, nossa, certo? Então é assim, os nossos moldes, eles vão dessa forma para vocês, assim, ele chega até você assim, meninas, olha, dessa maneira, prontinho aqui. Aqui dentro tem 11 envelopes desses aqui, são 11, um total de 20 moldes, tá? Eles vão todo riscado, tá? Você vai deixar já todos cortadinhos com margem para costura, tá? Vocês cortam tudo marcadinho, tá? Quando é para machinho, já vai explicando como que você vai cortar a parte assim, dessa maneira, assim. Aqui é uma regata. Você pode estar fazendo a regatinha para as menininhas, tá? Para as menininhas e pode estar fazendo para os menininhos. Aí você vai perguntando, nossa, mas essa risca aí, essa risca tá escrito macho. Então é para a cavinha alta. A cavinha alta é para os machinhos, na hora dele fazer o xixizinho, ele não molhar, né? Então é isso aí, ó. Por isso que eu deixo tudo marcadinho, eu envio para vocês tudo marcado, tá? Então vocês não vão ter tanta dificuldade modelagem em estar fazendo as suas criações, certo? Outra coisa, as meninas estão me perguntando aí se eu vendo a modelagem separada. Meninas, a gente não vende essa modelagem separada, tá? A única coisa que a gente pode estar fazendo para vocês é vender na metade do kit, tá? Nós vamos voltar agora com a venda da metade do kit. O kit são 20 moldes, então você vai ter que adquirir 10 moldes, tá? O valor eu não sei ainda, não sei ainda o valor, mas eu sei que o valor do kit tá 230 reais, né? No depósito bancário, né? Eu já vou falar já porque as meninas ficam perguntando. E 250 no cartão. Já estão com frete grátis, né? Para regiões sul, sudeste. Na regiões norte, nordeste, nós temos que calcular o frete. Mas para as meninas não perderem, o que eu faço com elas? Elas me ligam, ah, mas aí o frete fica caro. Aí, o que eu faço? Vamos dividir o frete. Eu pago a metade, você paga a metade. Então, quer dizer, não vai pesar e ela, logicamente, ela vai adquirir o kit para ela. Então, dessa maneira, eu consigo ajudar as meninas que moram no norte. Lá de Manaus, Amazonas, Natal, Aracaju, Sergipe, Fortaleza, sabe? Pernambuco, Bahia, norte e nordeste. Então, eu vejo assim, tem dificuldade em querer a modelagem porque o frete fica caro, o correio fica caro, certo? E tem modelagem que não dava passar em PDF. PDF é muito grande, principalmente a capa de chuva. A capa de chuva é grande demais para passar em PDF. Então, vai gastar muito, certo? Mas, futuramente, a gente está estudando os casos aí. Mas, eu creio que não vai dar para passar muita coisa em PDF. E meus PDF, ele não é um em cima do outro, tá? Ele é, cada um, uma folha separada para não dificultar, principalmente, as iniciantes, que tem um pouquinho de dificuldade nessa hora, certo? E as outras pessoas também, que às vezes não entendem muito de computação, de computador, e tem um pouco de dificuldade nessa parte de imprimir, né? Às vezes vai imprimir em algum lugar, a pessoa já não está muito legal, amanheceu ruim, imprimir de qualquer jeito. Não, na folha, quando eu envio em PDF para vocês, ela já está na folha AA4, você pode imprimir ela na folha AA4, ela já está no tamanho real. Você não precisa aumentar nada, ela já vai em tamanho real para você. Aí, você só imprime, certo? É o caso da jardineira, o kit da jardineira, que eu faço assim, certo? Então, nós temos o kit de 20 moldes, né? Que é esse aqui. E eu vou passar agora para vocês, as meninas aí, para eu estar falando um pouquinho e vocês tirem as suas conclusões, ok? Então, vamos lá? Vamos aguardar as meninas? Bom, pessoal, eu sou Rita, de Belo Horizonte. Gostaria de conversar com vocês um pouco a respeito do meu investimento que eu fiz adquirindo os moldes da Roseli Modesto. Foi através desses moldes que eu consegui dar qualidade ao meu trabalho. Com ela, além dos moldes, né? Que são de ótima qualidade, tem o mais importante, que é o suporte que a gente recebe da Roseli. Com ele, a gente pode estar sempre melhorando e crescendo no nosso trabalho. Aqui está o resultado do meu trabalho, depois que eu adquiri os moldes da Roseli. Dá para vocês verem mais ou menos a qualidade do trabalho que a gente tem com a modelagem da Roseli. É uma modelagem perfeita, uma modelagem que as roupinhas ficam no tamanho adequado e que agradam a todos os clientes. Então, eu recomendo a quem tiver interesse de adquirir a modelagem da Roseli, porque eles vão ficar muito satisfeitos, além de a gente ter um apoio de uma pessoa maravilhosa como a nossa mestra, Roseli Modesto. Olá, meninas, tudo bem? Meu nome é Jane, eu sou do interior de São Paulo, Sorocaba. E eu vou contar um pouquinho de como eu escolhi os moldes da Roseli. Eu estava querendo mudar de ramo, e aí eu comecei a pesquisar, pesquisar, e o que mais me encantou foi os moldes da Roseli. Eu comecei a ver os vídeos e eu falei, não, tem que ser esse. Fechei com ela. E eu me encantei pela qualidade dos moldes, assim, pelo corte, e aí a criatividade dela, as cores sempre combinando. E o maior de tudo foi o apoio, porque não é só ter os moldes, você tem que ter um apoio. Então, o apoio, o grupo que eu entrei, que é fornecido pela Roseli, ele foi muito importante. E, assim, nada que eu procure, nada que eu pergunte, eu sempre obtenho resposta. Sempre tenho alguém à disposição, disponível a me ajudar. E fica a dica, gente. Quem quer comprar os moldes da Roseli, não vai sair perdendo, não. Vai sair ganhando, hein? Pode comprar que eu garanto. Beijo. Boa tarde. Vim aqui hoje para conversar com você sobre modelagem pet. Meu nome é Rosane, eu sou da cidade de Rio Grande, interior do Rio Grande do Sul, da Praia do Cassino. Então, é assim, eu costuro moda pet desde julho de 2008. E sempre costurando, assim, tendo dois, três moldezinhos, que eu tinha retirado de roupas de bichinhos que tinham ido tomar banho num pet shop onde eu trabalhava. Aí, esse ano, depois de muito, muito tempo, né, depois de tantos anos, eu estava conversando com meu marido e disse para ele que eu ia me dedicar um pouco mais à modelagem pet, à confecção da roupa pet, tentando fazer uma roupa mais elaborada, mais bem acabada. Aí, no início, finalzinho de janeiro, início de fevereiro, eu comecei a ir para o Google, YouTube, pesquisar. Foi quando eu cruzei com algumas aulas da estilista de moda pet, Roseli Modesto. E gostei muito do jeito dela trabalhar, o jeito dela ensinar, bem calma, e nem tinha me dado de conta ainda que ela vendia modelagem. Aí, depois de alguns dias de assistir ali as aulas dela, me dei conta que ela vendia os moldes, que eram os moldes padronizados, que era uma das coisas que eu já tinha tido outras aulas pelo YouTube, dizendo da importância da padronização para te chegar num produto final bem acabado. Aí, em abril, eu estava de aniversário e pedi para o meu marido de presente a modelagem da Roseli. Então, quando a gente adquire a modelagem da Roseli, vem 20 moldes em papel craft, né, e tu depois recorta dali, faz a tua modelagem. Aí, já começa o suporte. Ela te orienta a te fazer no EVA ou um outro material, né, mais próprio, que tem gente que tem alergia do EVA, porque ele tem um cheiro meio forte, assim, no início, para poder lidar melhor na hora de fazer o corte, né. Uma modelagem que tem vários tamanhos, que tu atende uma demanda grande, né, se tu queres vender de forma mais profissional, né. Uma modelagem perfeita, que veste muito bem no animalzinho, e isso aí eu achei fora de série, né, porque a gente começa a vender e o pessoal começa a usar e tu vê que num caimento perfeito, né. Então, tu adquire a modelagem, entra para um grupo de WhatsApp, onde tem o suporte, e tu começa a criar. Vai postando as fotos, conforme eles vão verificando as tuas dificuldades, tem um grupo, umas meninas, né, mais experientes, de um grupo de apoio, onde vão te orientando a diminuir os teus erros cada vez mais, né. Então, é muito bom a importância disso. Aí a gente começa a se encantar, porque um molde tu pode fazer vários produtos. O molde onde vem o macacão, tu consegues fazer um jaquetão, tu consegues fazer um roupão, um tip-top, o roupãozinho, o saídinho de banho, é muito, muito lindo. Então, só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, do que acaba saindo com essa modelagem padronizada, porque o que a gente fica pensando, né, os bichinhos, agora eles estão mais humanizados, né, então eles estão vestindo roupinhas, mas o bichinho tem que estar com uma roupinha aonde tenha um certo conforto, né, para o animalzinho, no verão, principalmente, né, porque ele já tem o pelinho, então no verão a roupinha tem que ser extremamente confortável, então é só para dar aquele ar gracioso no animalzinho, ele ficar com o estilo e bem arrumadinho. Então, nesse grupo do WhatsApp, agora mesmo, depois de alguns meses, a nossa professora Roseli nos deu de presente a modelagem do macacão, que veste muito bem, é jardineira, aliás, jardineira de verão. Então, assim, ó, é uma coisa que vale a pena se tu queres começar a fazer um produto de qualidade e bonito, vem com a gente, é muito legal, olha aí, muita coisa linda, vale a pena. Tchau! Boa noite, meninas! Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho da minha vida na moda pet. Eu comecei a fazer meus moldes, graças a essa gostosura aqui, a Marrizinha, ó, graças a ela que eu comecei a fazer minha roupinha moda pet, minha netinha, a Maria. Aí, comecei a ver, deixa eu descer a lazinha, vai, meu amor. Aí, eu comecei a ver os vídeos procurando moldes na internet, procurando moldes na internet, achava alguns lá, japonês, sei lá, o que que era aquilo. Aí, comecei a fazer uma roupinha, mas nunca batia certo, sempre ficava uma coisa semipendente. Nunca dava certinho. Aí, pesquisando, procurando, vi um vídeo da Roseli. Aí, vi um vídeo da Roseli, comecei a olhar, vigiar, ver, pá, observar, gostei. Aí, ela criou um WhatsApp, um grupo fechado de WhatsApp. Aí, entrei, começamos a ficar falando de modas, uma ajudando a outra no que podia, e até eu poder comprar o meu molde. Aí, eu comprei os meus moldes, cortei todos eles em MDF, né? Fica ótimo aqui, fica guardadinho, tranquilo, nas sete chaves. Todos eles cortadinhos, todos dão super certo, todas as roupas ficam ótimas, certinhas. Hoje, eu faço para vender, porque eu fazia só mesmo para marrir, para elazinha. Nunca tinha feito para fora, mas aí começaram a ver a roupinha bonitinha, começaram a falar, a falar, passei a fazer para vender também. Aí, os moldes da Roseli são excelentes, todos eles muito bons. Aí, tem um grupo nosso, né? Só de quem tem os moldes, que são as meninas ótimas também. Somos umas amigas, uma ajuda a outras. Não tem concorrência, não tem briga, só amizade. Tudo supervisionado, claro, com a nossa linda, querida Roseli. Aí, a gente faz troca de ajuda, uma quer uma ajuda disso, uma quer uma ajuda daquilo. E os moldes sempre super certo, com as roupinhas que a gente faz, com os moldes dela, que ficam todos ótimos, os produtos do molde sempre bonitinho. Olha, o vestidinho chique, vestidinho de renda. A gente faz tudo com a ajuda da nossa querida Roseli. Macacão, olha, macacãozinho. Então, a gente sempre cria ajuda. Ela deu muito molde para a gente também. Esse é o asa delta dela, super fofo, prático de trabalhar. Tá vendo? E muitos moldes que ela também deu. Ela é muito boa, muito compreensiva. A gente não podia, ela sempre dá uma ajuda. Entende? O molde, ela ajuda a dar para a gente, quando você não pode, ela sempre dá um moldezinho lá extra. Por mais que ela venda, ela sempre dá um molde extra lá para a gente. Mas, só tenho a dizer coisas boas sobre ela, que ela é uma excelente pessoa. Além dela ensinar muito bem, é um ser humano maravilhoso. Uma pessoa como eu nunca vi igual. Ser humano que quer só o bem do próximo. Então, hoje em dia, graças a Deus, eu ganho meu dinheirinho, ajudo aqui o maridão, né? Com os vídeos, com as roupinhas feitas pelos moldes da Roseli, que eu sou apaixonada pelos moldes dela. Não tem outro igual. Da Roseli é mil os moldes dela, como eu sempre digo para ela. Ela é mil. Uma pessoa excelente. E as amigas também do grupo, somos todas lá muito unidas, muito parceiras. Então, aconselho, quem não puder, dá um jeitinho, espreme aqui, espreme ali. Mas, vale a pena comprar o molde da Roseli. Tá bom? Fique com Deus. Beijos. Beijo, Roseli. Eu sou Cris, do Rio de Janeiro. Comprei o molde da Roseli há mais de um ano atrás. Eu não tinha dinheiro. Eu comprei 12 vezes no cartão. Até comentei depois com ela, porque eu não tinha dinheiro e estava encantada com o molde dela, porque ela fazia vários modelos, cada coisa linda, e eu queria me aperfeiçoar, fazer coisas bonitas para os meus clientes, né? E então, comprei. Não me arrependi. Os clientes gostam. São moldes que dão para todas as raças de pet. São moldes que, quando você corta, ele cai perfeito, a costura sai certinha. A Roseli fez um grupo muito bom, maravilhoso, que ela se dedica ao longo do dia. Muitas não podem estar ali toda hora, porque tem muito serviço, mas a gente vai pegando cada molde que ela dá gratuito para nós. Ela perde o tempo dela, faz vídeo, cria roupas, manda para nós. Mas, bota tudo em PDF para que a gente possa imprimir. Cada coisa que a gente faz, que tiver qualquer dúvida, a Roseli está sempre ali para nos suprir no privado, entende? E eu gosto muito da Roseli. Roseli é uma mulher abençoada. Uma mulher abençoada por Deus. Foi Deus que escolheu ela para colocar ela nesse grupo pet para ajudar a gente. Ela pode não ter tempo, mas tem outras meninas que ajudam também, né? Inclusive, eu sei o nome de uma, que é a Lena, que ela vai no privado dela. Ela explica tudo com o maior prazer. São todas dedicadas. Uma ajuda a outra no grupo, porque se eu preciso de um molde que a outra tem, que foi dada no grupo, uma passa para a outra, sem fazer questão de nada. Então, é um grupo família. Então, só tenho a agradecer a você, Roseli, por ter feito esse grupo maravilhoso, com esses moldes maravilhosos, que você venda muito mais molde, porque você é uma mulher abençoada. Você foi feita para nos ajudar. Um beijo, tá? Sucesso aí, hein? E eu fico com o meu sucesso aqui. Beijo. Olá, eu sou a Lena. E hoje, graças a Deus, já sou conhecida como Lena Moda Pet. E tudo isso eu agradeço a modelagem da Roseli Modesto. Eu vou contar rapidinho a minha história, como eu consegui conhecer essa pessoa maravilhosa. Eu estava assistindo uns vídeos no YouTube e me deparei com ela fazendo umas roupinhas lindas. E eu sempre gostei de assistir vídeos. Eu já fazia algumas roupinhas pets, mas nada padronizado. E eu conheci a Roseli, adicionei ela no WhatsApp, né? E a gente começou a conversar. Um tempo depois eu consegui adquirir a minha modelagem e me apaixonei. É uma modelagem linda, uma modelagem onde a gente aprende fácil a fazer. Uma modelagem completa, onde um modelo você pode fazer vários. Não tem dificuldade. Temos o nosso grupo também, do WhatsApp, onde ela nos dá total suporte, né? Lá aprendemos uma com as outras, ajudamos umas às outras. E é maravilhoso. Eu vou mostrar pra vocês algumas pecinhas que eu fiz, que eu tenho feito e tenho feito sucesso. Ela nos ajuda muito. Nos cede moldes quando ela tem criações novas. Aqui tá, ó. Isso aqui é um soft básico, né? E daqui fazemos lindas camisolinhas. Essa aqui é uma jardineira com sainha. Tá vendo? Tudo modelagem criada por ela. A jardineira jeans. Olha, que gracinha. É lindo. Aqui também, um tricoline, né? Só temos que criar, né? Criar, criar e botar muito a mão naquilo que a gente faz. Jardineira em tricoline. Tá vendo? As malinhas pra machinho também. Modelo pinguim. Tudo criado pela modelagem dela. Então, meninas. Quem puder adquirir a modelagem, pode adquirir sem medo. É uma modelagem completa. Você não vai se arrepender. A modelagem da Roseli Modesto mudou a minha vida. E hoje, eu posso dizer que sou uma profissional. Beijos e até a próxima. Olá, meninas. E aí? Gostaram? Gostaram de ouvir as meninas falando a respeito da nossa modelagem? Como elas me conheceram? Né? E o suporte. Falando muito sobre o suporte, né? O suporte é assim. Não é só você vender uma modelagem. Você tem que dar suporte, dar apoio pra pessoa, né? Pras meninas, pras alunas, né? E tá ensinando outras coisas a mais, né? Explicando pra vocês poderem tá fazendo uma etiqueta. Eu falo pras meninas. Antes de eu vender a modelagem, eu procuro conhecer as meninas. Pergunto se elas costuram. Se elas têm máquina, né? Pra você, assim, você vai conversando com a pessoa e vê a capacidade aonde ela quer chegar. Então, você vê aonde a pessoa quer chegar. Então, a pessoa tem sede, quer aprender. Tem pessoas que têm sede, quer aprender, sabe? E eu vejo, acho muito bonito isso. Eu tenho uma aluna. Ela ainda vai fazer o vídeo dela. A Jussi. Jussi é uma moça muito prendada, gente. A Jussi é que fez esses yorks aqui pra mim. Eu conheci a Jussi num grupo do Facebook, um grupo de yorks que eu participo. E nós criamos esse laço em amizades, né? E hoje a Jussi é minha aluna. E a Jussi, olha, tem que tirar o chapéu pra aquela garota. Ela é muito talentosa, sabe? Ela, se ela quer uma coisa, ela vai e faz. Ela fala assim, ai, eu vou tentar fazer, não. Eu vou fazer. Mesmo ela errando, ela vai e faz. Enquanto não sai do jeitinho que ela quer, ela não sossega, sabe? Então, eu vejo assim, pela Jussi. A Jussi, ela entrou no meu grupo como iniciante mesmo, tá? Ela não sabia costurar, ela não sabe. Ela disse que nunca tinha mexido em máquina na vida dela, né? Então, eu acho assim, como a Jussi entrou e como ela está hoje. Isso pra mim é muito gratificante. É um prazer muito grande, muito grande mesmo. Eu fico feliz em ver o grau que cada um entrou e eu agora, né? Onde elas estão, sabe? Então, é assim, você conhece as pessoas. Às vezes as pessoas ficam até com medo de falar comigo, meio receio. Eu não sou, eu sou uma pessoa simples, sabe? Eu sou uma pessoa muito simples. A minha família é uma pessoa muito simples. Tenho educação, gosto de ser respeitada, né? E gosto de poder ajudar as pessoas, sabe? Então, além de eu ensinar a moda pet, eu ensino elas a... Eu dou incentivo, vamos fazer uma marquinha pra colocar um nomezinho na sua marca, né? Vamos fazer o cartão de visita, faz um banner. E assim, o tempo vai passando e as meninas vão ter que fazer isso mesmo, sabe? Pra divulgar o trabalho. Eu vejo algumas aí mesmo que começaram, faz a sua etiqueta, já fez a etiqueta, já fez... Pegou a etiqueta de números ou de letras PMG, GG, né? A PP. E já fez o banner, já fez os cartões de visita, já fez sua etiqueta, já fez o MEI. Tá? Então, olha pra você ver como que as meninas estão, sabe? Então, cada hora, cada dia, várias vezes, você fala assim, nossa, comprei uma máquina. Ai, a minha felicidade é, sabe assim, eu fico estonteada de alegria, sabe? Assim, a felicidade. Então, eu vejo assim, a grandeza que cada um tá fazendo ali, sabe? No nosso grupo, o WhatsApp, é um grupo de suporte, de apoio, de socorro, tirar dúvidas. E sempre tem alguma ali pra te ajudar. Às vezes, eu fico um pouquinho longe, porque quando eu tô com minhas encosturas, minhas encomendas, eu fico mais ausente um pouquinho. Mas tem as outras meninas que me ajudam, né? Eu tenho a administradora, que é a Lena, Lena Modapete. Eu tenho a Fedra, do Rio Grande do Sul, e tenho a Rita, lá de BH. Elas me ajudam muito mesmo, sabe? E fora as outras também, que às vezes elas estão ausentes, precisa fazer alguma coisa. Tem outras que dão uma orientação pras outras lá. E fora isso, não quer chamar no grupo, chama no PV. Vai no PV, às vezes eu abro a câmera e explico. Olha, faz dessa maneira, dessa maneira vai dar certinho. Explica. Mas a gente tem que ter o jeito de explicar. A gente tem que ser professora, né? Ensinar, explicar dessa maneira. Não ser malcriada com a aluna. Não ser respondona pra aluna. E assim vice-versa, né? Então, eu quero agradecer muito vocês, tá? É muito mesmo as meninas do grupo, as meninas do Facebook, as outras meninas também, que eu não conheço ainda, né? Que eu vou conhecer com o tempo. O público meu lá do grupo, do nosso, da nossa, do meu canal, aliás, né? Do meu canal no YouTube. Eu já tenho uma boa comunidade, né? Seguidores, agradeço vocês de coração. Já atingi a minha meta lá, que antes do final do ano eu queria atingir os 5 mil inscritos. Hoje eu tô com 5 mil e 43 mil inscritos. Isso mesmo. Certo? Então, eu queria agradecer de coração a vocês todos. As minhas alunas, tá? Estão comigo. Agradeço pela confiança. E tudo assim que eu venha a fazer ou criar minhas modinhas, antes de eu passar pro público, eu passo pra elas, tá? As minhas segredinhas, minhas dicas, geralmente eu passo pro grupo, tá? Então, se você quer fazer parte da moda pet, do ramo, né? Do nosso grupo, então venha. Venha, venha adquirir a nossa modelagem. Entra no grupo, você tem os seus brindes, né? Que tem, nós damos também o kit do soft básico, né? O 00, o 00, o PP, o número 1 ao 8. E o número 11, pra você tá depois aumentando o número, né? Os tamanhos, né? Pra você tá crescendo, sabe? Eu acho assim, se você não pode ajudar o aluno, então não, 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 sabe assim? Não comece. Eu não. Eu quero ajudar de todas as formas. Explicar. Ah, Rose, como é que você faz pra você enviar no correio? Olha, tem lá no YouTube, lá tem como você faz os seus envios, né? Olha lá, eu vou passar o link do correio pra você. Você já começa, já tá fazendo tudo certinho. Ah, e o preço? Bom, você pode olhar na minha página lá, você pode usar o meu valor ou pode colocar. Se você achar que a sua roupa tá perfeita, coloca o mesmo valor, não tem problema. Agora, se você achar que, ai não, vou colocar um pouquinho menos. Geralmente, eu falo pras meninas, coloca um pouquinho menos pra você ganhar a clientela. Faça uma clientela primeiro, faça o seu público, né? Então, isso aí é um incentivo. A gente tem que incentivar as meninas, não é só ensinar. É a trabalhar, a fazer as vendas, a divulgar o seu trabalho. Eu falei pra ela, monta uma página. Ah, mas eu não sei montar. Vamos lá que eu vou ajudar. Ai, coloca o link. Ah, mas eu não sei colocar. Pera aí que eu vou explicar. Então, tudo, às vezes, é bom, é bom a gente explicar. Porque eu também aprendi assim, às vezes fuçando, ou então, às vezes até meu filho me ensinando mesmo, sabe? E é muito bom isso, gente. Isso aqui não é trabalho. Pra mim, isso aqui não é trabalho. Isso aqui, pra mim, é uma terapia, né? Trabalho é quando você depende da renda pra sobreviver. E eu não dependo disso. Então, é mais mesmo pra mim usar a mente, tá? Então, é isso aí que eu queria passar pra vocês, tá? Eu agradeço as meninas aí pelo depoimento, né? A Lena, a Carlinha, a Rosane, a Jaque. Não, foi a Jaque, foi a Jane, a Jane. Foi, primeiro, foi a Ritinha, a Ritinha de BH. Vamos lá, meninas, a Ritinha de BH. A segunda foi a Rosane. A terceira foi a Jane, de Sorocaba. Então, a primeira foi a Ritinha de BH. A Rosane, do Rio Grande do Sul. A terceira foi a Jane, de Sorocaba, São Paulo. A quarta foi a Carlinha, do Rio de Janeiro. A quinta foi a Cris, do Rio de Janeiro. E a sexta foi a Lena Moda Pet, do Rio de Janeiro, certo? Então, agradeço a vocês e um beijão pra vocês. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o número do WhatsApp, tá? Deixa eu ver mais, o que eu vou ter que deixar pra vocês. É isso mesmo. O número do WhatsApp, que é o número de vendas, tá? Pra você estar entrando em contato, pra adquirir a sua modelagem e participar do nosso grupo no WhatsApp, ok? Um beijo e até mais.